E não acreditaram, velho. Que pariu, velho. Filha da boca, velho. Cara, que vergonha, velho. Que complicado, né, velho? Passa de novo. Passa de novo. Vamos ver um áudio. Opa, tudo bom, irmão? Como vai você? Bem. Aproveitando agora que tá no ápice do seu público aí, mais de duas mil pessoas, né? Uhum. Caramba, que legal, mais de duas mil pessoas aí te vendo, né? Uhum. Vamos mandar um videozinho rapidinho, rapidinho pra você, tá bom? Posso? Tá bom, vai lá. Pro seu público ver. Um abraço. Eita. Valeu, velho. Será que é o que eu tô pensando? Vem coisa pesada aí. Vai, vai. Ixi. Vamos lá. É bêbado, vai. O que que é isso aí? Pera aí, Gabriel, pera aí. O que é isso? O que é isso? Apareceu aí. Vai logo, vai. Filha da puta, mano. Filha da puta. Isso é de pôr na boca. Isso é de pôr na boca. Você quer coisa dele? É. Você quer coisa dele? Pôr na boca. Isso aqui é o controle de... Meu Joy-Con, velho. Pelo amor de Deus, meus Joy-Con. Nossa, velho. Cadê meu... O que ele vai fazer, velho? Pode filmar, velho. Pode filmar, velho. Pode filmar. Pode filmar. Ah, não, velho. Não é possível, velho. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Não, velho. Puta que pariu, bicho. Filha da puta, meu. Puta que... Esse Joy-Con não tem pra vender mais essa cor, velho. Filha da puta, velho. Nossa, velho. Filha da puta, velho. Filha da puta. Mil vezes filha da puta, cara. Filha da puta, mano. Não é possível, velho. Filha da puta. Nossa. Nossa, seu cu, velho, cala a boca, velho Virou papel Voou lá pra frente, eu acho Não é a bunda do Danilo, hein Ah, é Se fodeu Se fodeu, se fodeu Parece ser o Madruga, né, tacando pra pular em cima Vou deixar agora lá, pra você chegar na casa dele e vai Olha, o Diguinho ontem passou meu videogame no saco Não chora, Tiquinho Fica assim não, Diguinho Vamos passar o joguinho no sábado, o cara, como é da semana, né Pior o cheiro de pinto que vai ficar, né Também, né Mas o cheiro de asfalto com o cheiro de pinto Colocou o pedro do Danilo na boca pro tabela, mano É Vê se tem pentelho nos netos, né Tá igual os artilheiros mamando por tabela É, meu Mas eu cheio de queijo, né, mano Vai lá lambendo Tupar a piroca dele Ah, porra, velho Ah, porra, velho Não, para com isso, porra Não, mas aqui é triste, aqui, meu Refleta, caralho Porra, meu Bom, acho que é sério isso aí, ele tem muito amor por esse negócio de game, viu Não Para, Bibi Aí pegou pesado, hein Não, Bibi, para com isso É, pegou pesado aí O cara aí passou por cima, ainda passou no pinto Vou falar assim, mas saiu aí, até eu saio de personagem Obrigado Caralho É, não é normal isso Eu tenho uma dúvida Ainda tá valendo ainda os mil contos pra bater uma punheta lá no show? Ou encerrou aí, depois dessa? Olha, eu vejo da seguinte forma Tem que pensar numa vingança agora que seja tão pesada quanto É, tem que ser bem pesada Virar guerra agora Ele falou guerra mesmo Um pneu de um jipe daquele é caro Acho que rasgar seria uma alternativa Mas eu penso É uma ideia É uma ideia que eu tive aqui Eu pensei em o Bibi roubar o jipe Nossa Tô assistindo aí O Diguinho saiu do ar Pelo que parece Ele perdeu o controle Perdeu o controle, né Tá, ele tá isolado Ele não sabe o que fazer Tá com a cara de bosta, né Quebrava os vidros Tá tripudiando ainda, cara Tá tripudiando Bom, vamos tocar o programa, né É Bora Vamos lá É Caga no carro do GF Cara, ele sofreu uma perda pesada Perdeu dois Joy-Cons E esses Joy-Cons coloridos Eles tendem a ser raros E são um pouco mais caros É Eu compreendo a dor dele Mas ao mesmo tempo Eu até mutei aqui Porque eu achei muito engraçado É Isso é muito É um cara já Que passou dos 40 anos, né E se emociona com esse tipo de coisa E eu não duvido Que ele esteja chorando De verdade Sem zoeira Viu O pessoal Né É Na hora dele crescer, né Talvez eu usar isso aí Como estímulo pra ele crescer, né Pra parar, né Pra jogar, né Pra jogar, né Não acho que não vai dar certo, não Olha, tem duas opções Ou ele encerra essa guerra Né Ou ele vai É Vai acontecer coisas piores, cara Eu acho que quando parte Pra quebrar objetos pessoais É O cara Em um dado momento Pode perder a cabeça Né E até mesmo Sei lá Pegar um objeto de ponte agudo Atingir as pessoas Vamos ouvir os áudios Que eu acho que isso é importante Os ouvintes sempre têm Palavras de conforto Talvez o Zácaro sinta Eu tenho uma ideia Pode soltar aí Mulher do Google Já que eu não tô no computador Então, querida Vamos lá Eu colocaria cocô Na comida do palmito Acho que nada mais justo Que uma vingança justa Irmão Do seu lado, Diguinho Nossa É, o certeiro Cheguei agora O certeiro que vem de um banheirão Né Mandou aí Então um pouco mais escatológico É Vamos seguir, né Mais áudios daí Cara A gente percebeu Que conforme o vídeo Foi passando O Diguinho Foi chorando Véio Isso ficou muito bom Não, cara Não, cara Mas isso é sério Eu contei ontem Quando ele veio Com os games Que o Gentilmente O Dr. Mohamed Deu pra ele E ele chorou Durante todo o Vem emocionado Não vou dizer que chorou Mas os olhos brilhando Ali Marejados Agora você imagina O cara perde Dois Joy-Cons Que não são baratos Esses coloridos Repito São um pouco mais caros Né E tendem a ser raros E o Danilo Passou, né E não foi com carro 1.0 Foi com carro De toneladas Vocês viram Que é um Jeep Então isso deve ter doído Ainda mais No Zácaro, cara Puta que pariu Pode mandar mais áudio Aí, mulher do Google Perdeu o controle Zumbando a dor dele Que isso, cara E os caras Fala, Francis Baird Ele é mais hip pesado Ele é mais hip pesado Então eu tive uma ideia Aí Pro Diguinho se vingar Nessa guerra Ele poderia ligar Pro Pro Otávio Mesquita E prestar solidariedade E ligar também Pra vocês Esses jornalistas De fofoca E falar, né Que testemunhou Que o Danilo Gentili Realmente mandou O Otávio Mesquita Tomar no cu Tratou muito mal Ele Tacou cocô nele E falou Sai daqui, seu velho Toma cocô Enfim, eu acho que seria um Acho que seria uma boa vingança Abraço Mulher do Google Fala Francis Baird É o nome do Rio Tudo bem? Então eu tive uma ideia Mulher do Google Chegou um áudio Da minha mãe Aqui, velho Nossa Coloca aí Dé O que aconteceu Rodrigo? Ele me mandou O áudio aqui chorando Eu vou chamar o Uber Vou lá ver O que está acontecendo O cara foi incomodar Minha mãe, velho Caramba É o que eu já falei Aqui, né Bibi Mulher do Google Quando uma mãe Te manda mensagem De madrugada Você fica com medo Né Putz Aconteceu alguma coisa Com o Robocop Ou com ela Aí o O cara me manda Um áudio Para minha mãe De madrugada Puta que pariu Meu O que ele vai ganhar Com isso, bicho? Eu não sei Sei lá O Gabriel Ele é desequilibrado Ele perde Ele perde o rumo Ele se desequilibra Com essas coisas de game Sabe Aquele dia que eu joguei Aqui o suíte No outro dia Ele fez um discurso Parecia a porra Do Fidel Castro Não parava Fica puxando Coisa emocional De lá De cá É difícil Coloca Coloca mais áudio Aí Cara O que nós vimos aqui É o mesmo que aconteceu Na segunda guerra mundial O Japão Só jogou umas bombinhas Lá em Pearl Harbor Estados Unidos Não sabendo brincar De guerra Atacou duas bombas atômicas Não precisavam Mas tá cara É um bom áudio Do Lucas Porque o Danilo Com esse gesto Esse gesto bélico Esse gesto violento Mostrou Que ele vai pra cima E tá sem limites E parece que o Zac Tá muito frágil Que chegou ao ponto De mandar um áudio Pra própria mãe Incomodando a mãe Quase uma da manhã O que é muito triste Vai lá Mulher do Google O que eu lamento Só né É que o Diguinho Depois de usar a bombinha Poderia ter um filho Do Danilo Mas por conta De ter um pulmão Só Provavelmente Ele vai abortar O Bibi Bom pessoal E essa questão aí Marciano Neto Bibi O Zé Uma vez aí Tem uma história Que parece que o Zé Mamou por tabela Que eu não sei muito Qual é Mas é Parece que o Zácaro Mamou o Danilo Também por tabela Porque Quando ele usa a bombinha Ele põe a ponta Na boca E faz E faz duas vezes Então ele faz Mais de uma vez Por dia Então ele mamou Pelo menos O Danilo É uma seis vezes O que vocês acham Mamou Ou não mamou 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 né É óbvio Mamou Mamou ainda com gosto Já vendo ele Ele gosta E ainda Eu acho que ele percebeu Que tinha uma coisa Diferenciada Eu acho Que ele gosta No sentido O negócio é um cheiro De biriga Que ficou O Zé né O Zé A ex-namorada dele Mamou um cara E depois o Zé Foi e beijou na boca De língua Eu senti o salgadinho Ali né É cara Foi uma jantada Ali Foi mal Manda mais áudio Aí mulher do Google Cara Mas isso é guerra Você ataca Você não pode esperar Que a pessoa Devolva na mesma proporção Quando você começa Uma batalha Você tem que se preparar Para a pessoa Atacar você Com o melhor que ela tem E aí O Godão vai comprar a briga O cara não aguentou Isso Você acha que ele vai continuar Agora bicho Decepcionadíssimo Com o cara Nessa idade Mandar mensagem Para a mamãe Chorando de madrugada Filho da puta Mulher do Google Põe o áudio Da minha mãe De novo Até agora Não estou acreditando Mas O que aconteceu Rodrigo Ele mandou áudio Aqui chorando Eu vou chamar o Uber Vou lá ver O que está acontecendo Quer dizer Ele coloca Minha mãe em risco Ainda Eu já mandei Mensagem aqui De texto Falando que não Precisa ir É foda Né cara Ô Neto Pessoal Vocês acham Que o Zácaro Vai ter força Para um revídeo Ou acha Que ele vai arregar Depois desse gesto Bélico Do Danilo Gentili Cara Se ele for procurar A mamãe Cara Ele não tem mais condições Não tem mais forças Viu Francis Então eu acho Que ele vai arregar É O Harry tem Eu não sei Cara Porque Ele discorna Quando Ô Neto Porque quando Quebra o negócio De uma pessoa Muitas vezes Ela dá a entender Que não tem nada A perder Né cara Sim sim Imagina se fosse um Algum tênis raro Daquele de store Tem coisa que né O pessoal fala assim Ah Mas você não vai achar outro Né mano Então é muito difícil É muito caro Né E aí alguém vai E estraga assim É foda mesmo Então você Acho que não O Zácaro ainda é meio Né Emocional Assim A primeira Coisa que ele pensou Foi né Mandar um ódio Para grande Vovó Muniz Né Mas eu acho Olha Eu quero uma palavra Uma opinião Uma opinião Saiba Marciano Nesse caso O que você faria Né Você que é um cara Sempre muito esclarecido Manda aí Cara Eu ia ficar abalado No momento Não sei né Onde quem tá Abalado Muito abalado E eu ia dar um jeito Né cara Eu ia passar O vá Pra esse cara Eu ia jogar Bate sete pau No cara desse Pelo amor de Deus Não se faz isso Com o que ele É isso Ainda mais Coração de gordão Que a gente ama O gordão Aí cara Olha o que ele fez O cara É É Pesado Panil Pesado É Não vamos passar Pando pra Melissa Não Ela ficou rindo Aí Filmando tudo É verdade A Melissa É cúmplice É Ela Você vê que ela Aponta no vídeo Ó Essa aí Ela ainda manda No diminutivo Que deixa a situação Ainda mais grave Ela fala o seguinte Essa aí é a bolsinha dele Porra Aí não dá Né Pô Aí a A Melissa Passa de Milf Pra malévola Não dá mais Pra tolerar Essa graça Que ela fez Também Deixa que a Melissa Eu converso com a Melissa Pode deixar Eita Eita Não conversa com ninguém Até isso Opa 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 A Melissa Foi traíra Foi muito traíra Né E infelizmente O Zácara Eu acho que foi um conluio Porque parece que Existem mais pessoas Envolvidas Que apareceu um gordo De verde lá Totalmente passivo Né Concordando com a situação Se fosse amigo Teria evitado Falando Não Não é por aí A Melissa Empunhando o celular E filmando E mais algumas pessoas Que a gente viu ali Durante o trajeto Então isso mostra o seguinte O Zácara Ele tá num covil Ali E precisa ficar esperto Né Então ele vai ter que agir E o Marciano Já se colocou à disposição A gente viu Né O Marciano falou Que é vapo Né Ex-mina do Mike Então né Tinha uma Mike De tabela É Tá aí né É Mas peraí Não Fazer uma ressalva Não Neto Tem uma ressalva Importante Tem nada a ver Mike Largou E depois de dias Semanas Ou até um mês Você foi lá E como um bom sócio Executou O que tinha que executar Já o Zé Aí todo mundo no mundo Então vai beijar alguém Que já mamou Uma pessoa no passado Isso aí Ninguém escapa disso Tem nada a ver Uma coisa Nem você falou Foram anos Depois Agora Anos Não O Zé Segundo Costa Isso Parece que a boca Tava quente ainda Né E Manda ele lá Vamos voltar o caso Do O Zácaro O Zé quer tumultuar O negócio Como sempre Porque ontem Nós aqui denunciamos A pirataria dele Que tá dando defeito E o pessoal Tá reclamando Ele não devolve o dinheiro E tampouco Dá assistência Tá Enfim Vamos Vamos ver aqui Agora Vamos ouvir os ouvintes Uma sequência de áudios Mulher do Google Pode soltar aí Um atrás do outro É Quem tem sorte Nesse negócio De ir numa má portabela É o Bibi Por dois motivos Ô Francis Da velha deve ter disparado Cara Isso aí não se faz Velho Por um motivo Tão tosso Quanto esse O Zácaro É um É um É um mimado Velho Esse cara não pode ficar assim não É O velho Tadinho do Jiguinho Tá chorando por causa de Brinquedo Não Mas enfim Ô Francis E se a mulher do Google Chamar o Vara aí Ela vai ver que Quando o Jiguinho Troca a tela Pro Bibi Você ouve um sniff Tá ligado Então realmente Ele chorou de verdade Ele ficou muito triste O Jiguinho Agora você vai ter que Furar o pneu Do carro do Jiguinho Pelo menos um Segue mulher do Google Eu avisei o Gordão Pra ele se preparar Emocionalmente Porque O ataque dele Foi muito fraco O contra-ataque Ele vinha E ele seria Muito mais alto Porque não tinha Como ser mais baixo O videogame do Danilo Não significava Nada pra ele Ele foi muito imbecil Agora ele vai ter que Apelar pras fezes Que é o manual Que é o que o manual manda Caga na mochila dele Mesmo assim Não vai adiantar Emocionalmente O Danilo Ele tá envolto Em merda Então não sei o que Sei lá Quebra alguma mulher Do BBB Que ele tá comendo E vê se dá certo Pessoal Vocês não acham Que tem também Talvez Uma carga de mágo Do Danilo Que o Zácaro Espalha aos quatro cantos Que é proprietário Do My Fuck Comedy Club Que aliás É um sucesso Aqui em São Paulo E muitas vezes O Danilo Tá fora de São Paulo O Zácaro Se aproveita Coloca os artistas De lá Talvez tenha um pouco Disso também Nessa vingança Tão brutal Que ele executou Contra o Zácaro Eu acho que é muito Por causa também Do tempo Que ele fica Se empoderando Das coisas Que o Danilo tem Falando lá E também Na época do Denon Acho que ele Se falava Que ele era O apresentador O dono do programa Talvez já pode ter Esse tipo de ódio Acumulado É Pode ser Né cara Ou pra você fazer O negócio Você viu a raiva Que ele Fez com os Joycomer Ele não passou Uma vez Ele foi Deu ré Voltou Aí foi de novo Nossa Foi Rapaz Chegou patinar Chegou patinar O Zip Sim E não é um carro leve Né cara Não é um carro leve Manda mais áudio Aí mulher do Google Cara O melhor que o Tiguin Tenho a fazer É durante uma semana Tocar uma bronha E botar a porra Num potinho Depois pegar E chegar lá no estúdio E passar nos pãozinhos Do Danilo Gentili Que ele vai comer Achando que é manteiga Cara Esse cara falou Um negócio Agora que é foda Né Enquanto você faz Alguma coisa Contra uma pessoa E você trabalha Com ela Cara Todo dia Você vai pisar Em ovos Né bicho Pensando Tipo Uma coisa Aí se te oferece Uma coisa Ih Não sei não Hein velho Essa coisa aí Deve ter bosta Não sei o que Passou no saco Não vai ficar hostil Né cara Mas a vingança Nunca é plena Mata alma E venena Peraí Que o Zach Cara me mandou Um áudio Peraí Mulher do Google Não vou nem abrir Vou mandar pra você Ele desconectou Tudo Cara Mulher do Google Passou Que filho da puta Cara que vergonha Cara que vergonha Que pariu velho Filho da puta velho Filho da puta velho É velho Agora se parecer uma criança chorando Puta merda Chegando e chorando É velho Foda Foda Cada uma Passa de novo É humilhante Passa de novo Inacreditaram velho Que pariu Filho da puta velho Alguém de vocês quer ouvir de novo ou não quer? Sim Filho da puta velho Vamos ouvir então Filho da puta velho A melhor parte desse choro É que você imagina ele tendo um princípio de falta de ar Olhando pra bombinha e não podendo usar A análise do Lucas Vale foi perfeita cara O Diguinho deu uma de Japão E o Danilo foi os Estados Unidos soltando duas bomba atômica Vocês não se lembram aqui quem é ouvinte mais novo? Mas o Diguinho aqui quebrou o Blu-ray do Mike Rasgou o gibi dele aqui ao vivo Esse gulho tá pagando pelos pecados do passado E ele que seja homem agora de aparecer E hastear a bandeira branca Pra mostrar o arregão que ele é A análise do Lucas Vale foi perfeita cara Tá interpretando que isso é um karma Que o Zácaro tá carregando né cara É... Eu não sei Ô Bibi, você já tirou bandeira alguma vez? Não, não, eu nunca fiz isso aí não Nem sentindo não Mas eu queria mandar um detalhe meu Na hora quando ele lançou esse vídeo aí na segunda-feira Ele tentou colocar o com orgulho no começo Nossa, olha como que eu fui fodão isso aqui mano Mas depois quando viu as ameaças do Danilo Viu que era sério mano, ele começou a se arrepender Parece que ele tava dando prefúgio A merda que ia acontecer Tipo uma premonição Mas que foi nesse sentido Não entendi nada cara Cara, que áudio ridículo velho Eu não tô acreditando Você falou né O Franz Agora há pouco que Quando trabalha junto é pior né Sim É, de repente aí né Se o Jiguinho tem show sábado né Lá no comedy E lá deve ter alguma coisa rara Sei lá, algum presente Alguma coisa que fica lá exposto né Do Danilo O Jiguinho podia arrastar Mas em contrapartida ele tem o risco também né Deixa o dado do comedy Olha, tem um Deixa eu ver quem que mandou Porque aqui ó Cara, alguém escreveu aqui Porque o Danilo na verdade Neste caso Ele não deu um golpe no Zácaro Ele deu dois O primeiro foi Que todo mundo viu Transformou o Zácaro num bafo de pica Né E o segundo foi A destruição Dos Joy-Cons Cara Então foram dois golpes Muito duros Que o Zácaro Tem que absorver Mas parece que ele tá muito fraco né Tá muito abalado Tá chorando Né Pesado Ô Franz Ô Franz Oi Marciano Desculpa viu Ah tá O Jiguinho agora deve tá lá Deve tá chorando Pensando assim Por que aquele carro Não atropelou esse desgraçado É cara Puta que pariu Ô Gabriel Tô vendo você na imagem É Por que que cê tá com um sorriso No canto da boca Gente Não tivinho Não Que isso Pô Que isso Bora aí com a dor dele aí Pô Vou ficar dando risada Nessa linha não Que que isso Que safado velho Que safado Meu Ah merda É Você vai se recomenda Deixa o porradão Mano Que arrombado velho Ele tá escrevendo aqui ó Mandando aqui ó Escrevendo assim ó Bem feito Esse gordão aí ó Tá escrevendo aqui ó É isso mano Nunca ia falar isso não Tá louco É o amor de Deus É o amor de Deus Vamos chamar o ouvinte Vamos ouvir os ouvintes Vamos ouvir os ouvintes E aí Cara É Eu sou do Helena Maria ali Da Valadão Vocês moraram ali na rua Ali pertinho Eu tô imaginando esse gordinho Chorando na rua Cara Mano Que vergonha Cara Tem um vexame isso daí Isso é um vexame Isso é uma marca na vida da pessoa Indelével De um jeito Que você não vai poder falar nada Que você vai ser lembrado por isso A partir de agora Ele vai ser lembrado como O gordo chorão O gordo chorão da mamãe Gordinho chorão da mamãe Que vergonha Que vexame É Não Não é assim não cara Por favor Põe mais áudio Você vê que curioso né Francis Primeiro o Danilo pisoteia No Joy-Con do Diguinho Como se fosse o seu Madruga Depois o Diguinho Vai lá chorar pra mãe dele Como se fosse o Kiko Cara Tá parecendo uma esquete do Chaves Essa porra aí Abraço Tudo de bom Bom Se ele pegou a bombinha E espirrou na boca Quer dizer que ele Mamou Uma certa parte A bingola do Danilo Não é verdade? Discordo do ouvinte O Diguinho Ele não vai ser lembrado Como o gordão chorão Ele vai ser lembrado Como o gordão Um bafo de pica Que a partir de agora É isso que ele é Um gordão Um bafo de pica Não Não Lamentável Francis Eu como membro Da família Monizus Essa atitude do Diguinho É lamentável Frouxo Falei pra ele No outro programa Não arrega pra esse otário Toma Bem feito Peraí Peraí Vamos ouvir o Zé Volta o áudio Mulher do Google Não Lamentável Francis Eu como membro Da família Monizus Essa atitude do Diguinho É lamentável Frouxo Falei pra ele No outro programa Não arrega pra esse otário Toma Bem feito É o Zé Atilheiro Que é nosso primo Tá aí condenando o Zácara Pode sofrer mais áudio Mulher do Google Olha Eu até me comovi Realmente Porque eu sei Que eu diria assim É infantilóide Ele fica mostrando Brinquedinhos Se exibindo com jogos Igual essas criancinhas mimadas Mas olha Ligar pra mãe A essa hora Reclamando disso Com mais de 40 anos Nas costas Vai se ferrar E o pior de tudo Foi esse áudio aí Chorando né Puta que pariu Não cresce Sabe o que é pior velho Que agora Eles vão ficar escalando O conflito né Cada dia Um usou uma coisa do outro E vice-versa E não vai ter fim Eu acho que pra resolver Isso aí O Diguinho tinha que Dar um cagão No túmulo do pai Do Danilo Porque é algo Que ele não vai conseguir Devolver Pelo menos por enquanto Olha o pessoal Que já tá falando Que é guerra Rússia versus Ucrânia Solta mais áudio Mulher do Google O Diguinho pode tá chorando agora É ridículo É ridículo Mas assim Não tem bandeira branca não É levantar e ir pra guerra Entendeu Roubar aqueles gatos aleijados Que o Danilo tem lá No sítio dele E atropelar tudo É agora é terror Guerra ao terror Aliás eu queria Fazer um comentário Que passou desapercebido O Danilo Teve um puta requinte De crueldade Porque o Udiguinho Quando foi Retalhar O primeiro ataque Do Danilo O Udiguinho Ele passou a cueca No carro do Danilo E agora Ele usou o carro Contra o Udiguinho Então Parabéns Mulher do Google Eu pensei uma coisa Que agora E pessoal O Danilo Ele ainda Ele conseguiu Fazer uma ironia Pesada Durante Durante esse ato Que ele fez Porque Ele mostrou o cu Ainda E o cara Que mostra o cu Realmente Ele tá Imbuído De uma ironia Assim Eu não diria Fina Grosseira Mas ele fez isso Porque quando ele Abaixa Isso é proposital Não é uma coisa Que ele Que ele fez Isso foi muito Bem pensado Cara Eu não sei Se vocês perceberam Isso Mas Mas eu Eu percebi Viu bicho E é um Cusão branco Né cara Olha ele Olha ele Ô mulher do Google Mete mais áudio Aí Vamos ouvir mais alguns E depois Quando você puder Põe o áudio Que da minha mãe De novo Porque aquilo É muito triste Né audiência rotativa Acho que talvez Tenham pessoas Que não tenham escutado E quanto mais Essa humilhação Se propagar Melhor Dé O que aconteceu O Rodrigo Ele mandou áudio Aqui chorando Eu vou chamar o Uber Vou lá ver O que está acontecendo Coitado Tá meio complicada A situação aí Né Tô me lembrando agora Do Sopranos Né Que ficou uma guerra Ali entre o Tony Soprano E o Tio Júnior Pessoas morreram Sangue foi derramado É uma guerra Da pesada A guerra de máfia Vai ser complicado Nesses próximos meses Então a ideia Do outro ouvinte Foi boa De dar um cagão No túmulo O Sinome Diguinho Vai ter que Fazer um vídeo Dentro do jipe Do Danilo Comendo a dona Queima Aí seria Uma boa vingança Aí seria da hora Eu confesso Que achei desproporcional Porque eu sabia Que vinha um troco Forte Mas eu achei assim O Danilo Ia pensar assim Né O que que o Palhaço Amendoim Faria no meu Lugar E faria uma Pegadinha Né Eu não achei Que o Danilo Ia parar E pensar assim O que que o Putin Faria no meu Lugar E devolveria Uma bomba atômica No gordão Acabou com o gordão Não tem mais Capacidade nenhuma De Virou um graveto Queimado Já era Fudeu Não tem devolução De brincadeira Agora Pessoal Mulher do Google Deixa só O Emanuel Alves Ele escreveu Aqui uma coisa Importante Cara Cagar no túmulo Realmente É de um nível Muito rasteiro Né Vamos descartar Isso aí Porque É uma questão De respeito Com uma pessoa Que já não está Mais entre nós Né Então vamos descartar Essa questão De cagar no túmulo Acho que não é o caminho É O pessoal realmente Com o pessoal aí Mais partidário Do Zácaro É Ficou muito agitado Então Mas vamos desconsiderar Isso Mulher do Google Vamos até encerrar